e hoje vamos falar de um review zinho aí de um alicate que é pouco conhecido aqui no brasil o alicate tipo ford esse é um corneta eu tenho de 8 polegadas esse de 5 e meio parece tamanho normal mas o tamanho dele ele é bem pequenininho para quem não conhece aqui tá vendo você aumenta aí daqui o diâmetro do dos mordentes você puxa aqui ó ele aumenta o diâmetro do mordente o bom dele que assim é multipropósito então esse aqui é um alicate quebra galho você tá com a sua maleta lá na bolsa de ferramenta tá vendo pequenininho é fácil de tá vendo fácil de usar o arame é entortar um arame entortar um emendar um fio e fazer aquela torção tirar uma chapinha segurar alguma coisa para esquentar ele é excelente para isso é multipropósito o ruim do alicate universal que é muito grande grande pesado e meio meio ruim de abrir e fechar depende da marca tem são mole mas é muito grandão então pega a mão inteira então se você tem uma mão mesmo quem tem uma mão grande não é muito jeitoso esse aqui tá vendo pequenininho pequenininho molinho a tem alguma coisa mais a que aumentar o mordente pequenininho não dá vem aqui e aumenta o mordente aqui ó aumentou ele aumenta o diâmetro que dá dos mordentes então é excelente para quem indicação e para quem quer um alicate de qualidade a corneta para quem não conhece olha uma qualidade excelente eu tenho desse aqui de 8 polegadas que era do meu pai então imagina ele comprou acho que em 70 e lá vai pedrada então alicate resistente até hoje até inteiro tem essa parte vermelha de borracha ainda tá inteiro até hoje referência dele corneta não tem referência só corneta tipo ford de 5 polegadas e meia então tá aí a dica de quem quiser um alicate multiproposto é excelente corneta é uma marca excelente robusta não é tão cara e tá aí o alicate múltiplo tipo ford né hoje propósito